Senhoras e senhores, neste momento convidamos o senhor presidente da Claro, João Cox Neto, e o senhor presidente da Embratel, José Formoso Martinez, anfitriões do jantar desta noite, para suas saudações. Boa noite a todos. Excelentíssimo ministro das Comunicaciones, excelentíssimo ministro presidente da Embratel. Nós, na Embratel, ficamos muito felizes de estar reunidos hoje com as lideranças governamentais e empresariales de todos os segmentos da cadeia de valor da indústria das telecomunicaciones. Nós, na Embratel, acreditamos em foros como Tele Brasil, onde a gente pode compartilhar as experiências e pensar na evolução da indústria, para todos nós melhorar o desempenho da indústria. Sejam todos bem-vindos a este jantar que fornecemos ao avançar aqui com a Claro, João. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, dizer que sentimos-nos muito honrados em estar com vocês neste jantar. E, honestamente, eu acho que eu não tenho nada a falar a essa altura do campeonato, 15 para as 10 da noite, eu gostaria que vocês tivessem um bom jantar, viu? Obrigado. 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 Obrigado.